Agora os municípios de todo o Paraná poderão potencializar as ações de vigilância em saúde. O programa Vigia SUS lançado pelo governo do estado veio para dar apoio às prefeituras para que intensifiquem e reforcem os trabalhos de vigilância, como por exemplo as ações preventivas e de combate à dengue. Para participar do programa, as administrações terão que apresentar um plano de aplicação de recursos com detalhes dos investimentos. Nesta primeira fase, a Secretaria Estadual de Saúde aplicará 47 milhões. Só para os 27 municípios da micro-região de Francisco Beltrão, o recurso do Vigia SUS passará de 1 milhão e meio. A vigilância em saúde engloba desde a dengue, vigilância sanitária, ambiental, do trabalhador, né? Então todas essas vigilâncias. Todos os municípios, todos os 399 municípios serão contemplados com recurso financeiro, fundo a fundo, única parcela. E vem para incrementar esse trabalho da vigilância em saúde. Principalmente com foco nas ações de dengue. Porque até então, ano passado, os municípios não haviam recebido nenhum recurso exclusivo para ações de controle à dengue. Então, cada município vai utilizar da melhor forma. Tem que fazer um plano de aplicação, né? E passar no Conselho de Saúde e encaminhar esse plano de aplicação. Chegando na Secretaria de Estado da Saúde, imediatamente é encaminhado para fazer os pagamentos. Então, municípios pequenos são os maiores beneficiados. Municípios de 2, 3 mil habitantes vão receber em torno de 60 mil reais em parcela única. No momento oportuno de troca de gestão, gestores e prefeitos novos que necessitam de recurso financeiro vão ter agora essa fonte de financiamento para trabalhar. Desde vigilância sanitária, zoonose, saúde do trabalhador, principalmente dengue e sala de vacinas. Nós observamos que a nossa região tem perdido também muitas vacinas. Então, incrementar a rede de frios, geladeiras, ar-condicionados. Para isso que veio esse recurso financeiro. Na 8ª Regional, é 1 milhão e 700 mil para os 27 municípios. O programa VigiaSus irá atender todos os municípios do Paraná com no mínimo 60 mil reais cada. A Secretaria Estadual de Saúde utilizou critérios técnicos para estipular os valores. Entre eles, o número de habitantes, índices econômicos e a situação epidêmica. Cintia garante que a 8ª Regional de Saúde irá auxiliar os municípios da região no desenvolvimento do plano de aplicação de recursos. Nós estaremos chamando cada técnico do município, elaborando em conjunto o plano de aplicação, auxiliando em qual melhor ação o município pode utilizar aquele dinheiro, respeitando as especificidades e os indicadores de saúde de cada município. A Secretaria Estadual de Saúde irá auxiliar os municípios do Paraná com no mínimo 60 mil reais cada. A Secretaria Estadual de Saúde irá auxiliar os municípios do Paraná com no mínimo 60 mil reais cada.